MALLOCK, CAPTURE O GUARTIÃO, TRAGA ELE PARA A PRISÃO DOS ANSIÕES Você quer mantê-lo? Olha os bichos apareceram de você Mas aquele negócio de matem eles de volta Nossa, tô horrível Parece que eu pasava antes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Máin Falta de armas É igual mesmo Tem mais que dói Tem E aí Não, acho que não estou passando então aquele que quando morreu posso aplicar para tirar ele na hora que eu bem entender e aí e ele está escapando maloc está adiando o julgamento não pode escapar e a empresa quer fugir nós seguimos o sujeito para explorar eco dele encontrei e encontrei maloc e aí 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 a primeira acabou mas é que eu acho a pessoa fazer várias vezes para o canal e aí e aí e cadê tu sabe antes que tinha o teleporte ao a entrada da raid foi perto de agora eu quero fazer o mc procura eu sei dar uma volta você me voando Poxa, não foi? Foi Coloquei uma minha Conseguimos, vamos Eu acho que ele já estava possuído, se não me engano Não, não, eu moro todos no mob da tela Eu já estou vulnerável Agora ele voltou o mob Morreu todos no mob Morreu todos de novo, certo Morreu 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 Vamos lá. 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 Não adianta. Vamos lá. 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 Estou vulnerável agora Meu Deus, meu Deus, meu Deus, estou morto Estou morto O que vai? Um grande o morto O que vai? Filhar Algu successfully E agora olha Espال a repór de que esta parte ar aberta Um grave Um grave Um grande o morto Um grande o morto Tem mais uma aí sobrana pra acender? Ah, já pra acender já Foi Deixa eu ver se a gente já completou pelo menos a jornada Não, tem que matar mais um grupo pelo menos A gente vai completar mais uma jornada Talvez você volta mais um ainda depois dessa Ah, isso aí tem que fazer os escravos destruídos Acho que morrendo perto dele, tá? Eu sei que o nosso escravo explosivo Quebra o escudo Quebra o escudo Quebra o escudo Quebra o escudo Vai, vai, vai pra ele Quebra o escudo Dá pra entrar pra passar ainda Faz os escravos possuídos Passar perto dele Não atira nos escravos Só pra atirar pra fundo dele Se atirou em um, todos eles morreram Passar perto, sei lá Vai, vai, vai Quebra o escudo Não tem mais. Tenho mais um ataque. Agora é isso. De novo. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o item da jornada. É numa jornada sem sensibilidade da treva? É, o fogo contra fogo. A minha acho que já completou já. Sai daí que você vai levar dano. Tá levando. Caralho. É pra cá, é pra cá. Aqui é o futuro. É pra cá. É pra cá. O que é isso? O que é isso? Caramba, mulher Vou começar o outro agora, só que não é minha chave não O que é isso? 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 O que é isso?